Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que estejam muito bem e eu também tô muito bem. Eu cortei o cabelo esses dias e aí o cabeleireiro cortou mais em cima, quer dizer, mais do lado e deixou mais em cima. Então eu tomo banho e o cabelo parece um grande miojão. Mas tudo bem, faz parte do cabelo que eu tenho. Só um aviso rapidinho pra você que é de São Paulo, minha peça vai estar dia 5h12, sexta-feira agora e sexta-feira que vem, 5h12 de abril, no Teatro Gazeta de São Paulo. Então, link na descrição pra comprar o ingresso caso você queira ir. Eu tiro foto com todo mundo depois, mesmo que eu torci o pé. Trabalho, cara. Temos que atender todo mundo até o final. Vou tirar a bota e tiro foto com todo mundo. Quem quer saber o que aconteceu com o meu pé, não vou explicar nesse vídeo, tá tudo lá no Instagram, tá? Eu postei uma foto, fiz uns stories, então você pode saber o que aconteceu. Mas uma semana eu já tô melhor, eu só torci o pé e lá eu explico tudo como é que aconteceu. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa muito legal e eu adoro contar história. Na verdade, eu queria ser um contador de histórias. Essa profissão existe e é uma coisa que eu gosto muito, sério. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com a timidez. Você deve olhar assim, Fred, mas você não tem timidez, né? Você fala sobre sexo, cara, você dá palestra pra um monte de gente. Meu, nada a ver, né? Você não sabe que é timidez de verdade. Pode acreditar que eu sei. É muito engraçado como a timidez se direciona pra cada um por um momento. Quando você tá seguro num momento, você não fica tão tímido. Quando você não tá tão seguro, você fica mais tímido. Inseguro e assim por diante. Eu lembro que minha timidez ficou muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Desde criança, eu tinha uma coisa que eu não gostava que as pessoas me abraçavam, que as pessoas me beijavam. Eu ficava vermelho, morrendo de vergonha, se alguém me chamava de alguma situação. Mas vergonha de eu querer fugir e muitas vezes parecer grosso, porque eu realmente tava com muita vergonha. Desde criança, então eu chegava a tia em casa. Ela, ai, Fred, a minha mãe, vem cá, dá um oi pra tia Jana. Aí você ficou assim, tá? Oi, tia Jana. Ela, ai, vem cá, linda, apertava, mordia, um beijo, eu ficava assim com vermelho e eu ia correndo embora. Porque você me deixou com vergonha em frente de todo mundo, cara. Eu tenho vergonha até hoje, caso você esteja se perguntando e eu vou te explicar mais ou menos como é que tudo aconteceu. Sempre fui assim, sempre fui e sempre fui assim. O maior ponto que eu senti que eu tinha timidez, que eu tinha vergonha, era muito engraçado. E isso, você pode ver que é uma coisa muito coerente entre... Se eu tiver um pouco molhado, eu tava tomando banho, tá? É uma coisa muito... Que acontece com uma certa constância. Você pode ver que muitos documentários sobre... Sobre humorista, sobre gente que é engraçada, sempre falou que é uma pessoa muito tímida, mas no humor, não. E eu tinha a mesma coisa. Eu brincava, falava besteira, mas na hora de algo sério, eu ficava morrendo de vergonha. Tipo... Então era muito engraçada essa ligação. Se fosse pra falar uma besteira, tudo bem. Se fosse pra falar algo sério... Se eu tivesse que me abrir, eu morria de vergonha. Eu lembro disso nos aniversários, assim. Eu nunca tive muita festa de aniversário, Mas quando tinha, assim, alguma festa de aniversário, alguma coisa... Eu lembro de uma festa especial que minha mãe fez de dinossauro. Era o tema. E aí ela botou os dinossauros de borracha, assim, em cima da mesa. E aí ela trouxe uns bolinhas, tal. Me dá até uma nostalgia emocional, quase. Não sei por que eu me emociono com a minha infância. Teria que fazer uma coisa meio psicanálise aí pra poder entender. E aí o que acontece? Aí, beleza, tal. E, assim, eu odiava que cantassem parabéns pra mim. Eu ia embora. Eu realmente ia embora. Cantava parabéns e ia embora. Eu ficava, assim, paralisado e... Ninguém entendia. As pessoas falavam assim... Ah, Fred, parabéns. Todo mundo quer estar nesse momento. E eu, tipo... E as pessoas achavam que eu era um pouco... Meio assim, eu conseguia me soltar. Quando eu tinha que fazer besteira. Mas quando eu era pra falar sério. Em algum momento que eu brilhava de coração, eu morria de vergonha. E aí eu comecei a sentir que tinha muito fim em aniversário. Parabéns. Eu morria de vergonha de alguém mandar parabéns pra mim. No telefone. Me ligar. Aí eu desligava pra ninguém ligar. Mesmo de casa, eu deixava fora do gancho. Porque eu tinha vergonha de receber parabéns de alguém. Vergonha do quê? Não sei. Não sei explicar. Eu só senti uma vergonha muito... Tá, tá bom. Tchau. Para. Tá. Valeu. Obrigado. E eu até... Receber presente, então é impossível. Mas a verdade é isso que eu tenho até hoje, tá? Do presente do aniversário. Você me dá um presente e eu falo... Obrigado. Eu não sei agradecer da maneira que eu tô sentindo. E eu não sei. É só falar. Mas eu falo obrigado. Mas eu não consigo transparecer mais do que as pessoas querem, eu acho. E aí, beleza. E às vezes a gente aparece um pouco... Ainda mais eu que tenho uma certa visibilidade. As pessoas têm uma expectativa muito grande. Vem na rua... Fred! E eu sou envergonhado. Eu fico... Oi, tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa acha que eu tô incomodado. Mas é que eu tô com vergonha. Você me deu um cagaço. As pessoas às vezes pulam em cima de mim na rua. Ou dão um abraço, um susto. Eu fico meio assustado. Eu sou uma pessoa que você tem que chegar... E aí? Tudo bem, Fred? Ah, oi. Tudo bem? Aí eu vou me sentindo confortável. Se a pessoa já chega assim, você fica meio acuado, sabe? Enfim. Daí eu comecei a sentir vergonha. E eu lembro muito bem de outro momento. Esse aniversário eu tenho na minha cabeça a sensação de vergonha, timidez e vulnerabilidade que eu tava sentindo. E depois outra cena muito legal. Eu tinha uns 15, 16 anos ali, segundo ano. Acho que era primeiro pra segundo, alguma coisa assim. E eu adorava tocar violão e adorava cantar. Mas eu sempre achei que eu não sabia cantar. E talvez não saiba mesmo, mas eu gostava. E era segundo ano, primeiro ano. Era pras pessoas mostrarem seus talentos, né? E era muito engraçado, porque eu pegava violão, pegava violão. Quando era pra tocar uma música que eu achava que eu sabia, tipo, meu, vou tocar uma música que eu treinei a semana inteira. Eu morria de vergonha, não tocava pra ninguém. Quando era pra tocar uma música zoada, eu tocava. Porque daí se alguém falasse, ai, não ficou legal. Ah, tô só zoando, né? Não tô tocando sério. Era uma maneira de me proteger de uma coisa que eu não queria me abrir. Né? Então eu tocava música brincando, o pessoal ria, achava legal. Ok, se eu tocasse uma série, o pessoal falasse assim, Nossa, nada a ver, eu ia ficar muito magoado. Eu ia ficar muito, não, então eu não vou nunca mais tocar. Então era um medo de não ser aceito, claro, junto com uma timidez e um pouco de tudo, né? Porque a timidez nunca é só a timidez. A timidez é, às vezes, um pouco medo de se abrir, um pouco medo de se ficar vulnerável, um pouco medo da rejeição e uma série de coisinhas. E eu nunca consegui tocar violão pra ninguém. Agora eu me solto pra vocês nos stories, no Instagram, se você não segue no Instagram, tá ali na descrição, que eu vou me soltando e brincando. O objetivo de tocar é porque eu gosto, porque eu me divirto, porque me faz bem, não é pra ser o The Voice. E eu sempre me cobrei muito, assim. E eu me cobro muito como pessoa. E isso dá um vídeo maravilhoso, que agora que eu anotei, agora que eu lembrei. E eu me cobro muito, assim, como pessoa. E uma série de coisas, eu acho que isso vem muito da educação familiar também. Esse é um grande problema, o quanto a gente se cobra. Isso dá um vídeo maravilhoso. Muito profundo. E aí eu tive essa relação com a timidez várias, várias, várias vezes. Então é muito engraçado a relação que eu tenho com a timidez, como ela é na intimidade, como ela é quando mexe com o meu interior. Então se você me dá um presente, eu vou morrer de vergonha. Mas se você pede pra eu falar pra 3 mil pessoas, tá ótimo. Então 3 mil pessoas, bota aí, fala pessoal, tudo bem? Cheguei. Eu não sei, é diferente, não dá pra explicar. Então tem uma questão ali de, ali tá eu e você, eu tenho que ter uma reação... Eu não sei a reação que você... Eu não sei, não sei explicar o que eu sinto, assim. Mas é uma sensação que com certeza muita gente se identifica. Porque é uma reação natural que a gente acaba tendo, né? Quando eu chego e falo pra você, você tá tão bonita, sabia? Ou você tá tão bonito, ou que legal, ou parabéns, ou qualquer elogio. Eu fico envergonhado. Então assim, se eu falo... Mas é muito engraçado, porque tem elogios que já entraram no automático. Fred, adoro o seu trabalho. Ah, valeu, obrigado. Tá, um abraço teu. Se a pessoa olha no meu olho e fala assim, Fred, muito obrigado. Eu vou ficar... Não, nada. Que isso? Porque esse tá me desconcertando. Eu adoro ouvir. Minha cabeça, meu coração adora. Mas a minha relação com a demonstração ali, ela talvez não é tão fidedigna como as pessoas esperam. Então assim, eu demoro uns dois, três dias pra agradecer de verdade. Então, você me dê um puta presente, daqui três dias eu vou lá e vou te agradecer. Assim, ó, meu, muito obrigado. Adorei. Eu vou usar com muito carinho. Eu preciso desse tempo, sabe? E a minha relação com a timidez sempre foi assim. Na adolescência, eu sempre fui um guri meio gordinho. Sempre vim de São Paulo. Fui, né? De São Paulo. Quer dizer, eu tô em São Paulo agora. Eu nunca sei quando eu tô em Santa Catarina e em São Paulo. Eu fui daqui de São Paulo pra Santa Catarina, morei minha adolescência lá. Eu tava meio perdido, não sabia quem eu era. Gordinho, de óculos, meu cabelo era comprido, cara. Meu cabelo era comprido, sério. E aí eu ficava nessa... Nesse quem eu sou, com sou tímido. Cara, se alguém sempre me pergunta assim. Ah, eu adorei a minha infância. Eu falo, cara, a minha infância foi uma bosta. Horrível. Foi a pior fase da vida. É uma fase... Eu odiei a infância, odiei a adolescência. Não que a minha adolescência, tô dizendo assim, que não foi boa. Eu fui feliz, tive carinho e tudo. Mas eu tô dizendo no sentido de assim, eu comigo mesmo. Sabe? Não tinha opinião, ninguém acreditava no que eu falava. Tudo que eu falava, ninguém prestava atenção. Tinha muita cobrança. Era vestibular aqui. É uma fase de muita cobrança. É uma fase que você tá perdido. Que você não sabe quem é e as pessoas te cobram demais. E você é zoado e você não é. E você tem que ficar tentando se encaixar no padrão. Então, é muito difícil a gente vencer essas barreiras. A gente passa dos 10 aos 20, na maioria das vezes, ali, sei lá, dos 8 aos 18, enfim. Tentando descobrir quem a gente é, se encontrando em grupos que não são os nossos. Pra passar dos 20 aos 30, curando tudo isso, né? Buscando maturidade, buscando entender o que você errou e acertou. Pra depois dos 30, você começar a viver bem. E tá, agora eu tô me curando dos traumas. Então, agora eu posso viver, né? Você começa a ficar mais seguros. Começa a se importar menos com a opinião dos outros e tal. Mas a minha relação com a timidez, ela é muito grande. É muito menor que antes. O meu trabalho melhorou muito isso. A minha relação com vocês melhorou muito isso. Mas tem momentos, principalmente emocionais e íntimos. Mas são em alguns momentos. Eu não tenho vergonha de aparecer num programa TV. Não tenho vergonha de falar pra 3 mil pessoas. Eu não tenho vergonha de nada. De falar sobre sexo, sobre o que você imaginar. Mas eu tenho vergonha se você me der um presente. Mas eu tenho vergonha se você cantar parabéns pra mim no meio lugar. Festa surpresa fizeram esse ano pra mim. A Su fez. Cara, eu fiquei assim... Pelo amor de Deus, meu, canta parabéns. Não precisa fazer tudo isso por mim, sabe? Tipo, ah, que vergonha. Que timidez. Sabe? Então, nesse momento, eu tenho muita vulnerabilidade. E eu descobri. E eu fui pensando o quanto na infância eu sempre tive esse sentimento, às vezes, de autossabotagem. De eu não mereço tudo isso. Por isso eu tenho vergonha. Eu não sou tão bom assim. Por isso eu tenho timidez. E cada um tem um quesito, né? Tem gente que vai ter num esporte porque jogar futebol com os amigos. Tem gente que vai ter numa aula de música. Ou com a família. Ou com o namorado. Ou com o corpo. O corpo só muda, às vezes, aonde a gente vai ter uma certa timidez. E eu acho que a gente tem que se testar contra ela. Mas essa é a minha história com a timidez. Tem várias histórias. Eu quero contar uma história pra vocês sobre essa coisa de a gente se criticar demais. Se cobrar demais. Isso aí é uma das piores coisas da vida. É conviver com pessoas que criticam e a gente se criticar. Isso é danoso demais. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido. E claro, tenham dado o seu ISO 2, que é a coisa mais importante de tudo nesse vídeo. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo. Porque é assim que a gente fica mais próximo. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida e até.